Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Três operadoras de telefonia arremataram os lotes do segundo dia de leilão do 5G. E você vai ver também. Preço da gasolina em outubro é o maior do século. Capital da Índia amanhece com uma densa nuvem de poluição. Problemas com os aplicativos de transporte fizeram o brasileiro recorrer mais aos tradicionais táxis. Medicamento da Pfizer reduziu internações e mortes por Covid. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. As operadoras Claro, Tim e Vivo arremataram lotes no segundo dia do leilão do 5G, a nova geração de internet móvel. A faixa de frequência concedida de 26 GHz é ideal para impulsionar a chamada internet das coisas. Como contrapartida, as empresas vencedoras dos lotes de 26 GHz vão ter de levar internet de qualidade às escolas de educação básica do país. Essa é uma forma de compensação pelo direito de explorar o espectro. A frequência de 26 GHz é a faixa com maior capacidade de transmissão de dados e menor tempo de resposta. É ideal para coberturas de espaços específicos e para as novas tecnologias que devem ser impulsionadas com 5G, como a internet das coisas e a automação industrial. A Claro levou dois lotes com abrangência nacional com direito de exploração por 20 anos. Cada lote foi arrematado por quase 53 milhões de reais. A telefônica Dona da Marca Vivo arrematou três lotes nacionais, também com concessão de 20 anos cada com lances de mais de 52 milhões de reais. Já a TIM apresentou proposta para levar um lote regional, com atuação na região sul de 20 anos, após um lance único de 8 milhões de reais. A estimativa é que 90% do valor movimentado nesse segundo dia de leilão seja destinado às escolas e o restante deve ser arrecadado pelo governo. A Winit 2 Telecom anunciou que pretende alugar para operadoras a faixa do 5G que arrematou em leilão. O foco inicial dela será o 4G para todo o Brasil. Ontem, no primeiro dia de leilão, a Anatel arrecadou 7 bilhões de reais. Em outubro, a gasolina atingiu o maior valor do século nos postos de combustível. De acordo com o levantamento da Agência Nacional de Petróleo com o novo reajuste da Petrobras nas refinarias, o litro de diesel ficou 4,8% mais caro em relação à semana anterior. E o valor médio na bomba é de R$ 5,30. Já o litro da gasolina aumentou 3,15%, para R$ 6,56. Com isso, o mês de outubro se tornou o mais caro deste século para os motoristas que abastecem com esse combustível. Os analistas financeiros esperam que a pressão inflacionária se acentue ainda mais em novembro. Depois de uma baixa na demanda por combustíveis por causa da pandemia em 2020, os preços têm uma forte valorização este ano, com o começo da recuperação da economia. Ainda segundo a Agência Nacional do Petróleo, a gasolina acumula nos postos uma alta de 45,3% no ano. O etanol, que era a principal alternativa, vive uma inflação ainda pior, de 59,3%. A exemplo da gasolina suscetível às oscilações do petróleo e do câmbio no mercado internacional, o biocombustível também não está alheio às influências da economia global. Já o preço do diesel no ano acumula um aumento de 42,3% nas bombas. O gás natural veicular, atrelado à dinâmica do mercado de petróleo, acumula um aumento de 33,1% nos postos brasileiros em 2021. A Pfizer anunciou que o medicamento experimental da empresa tem eficácia para reduzir o risco de hospitalizações e mortes pela covid. A farmacêutica pretende enviar dados à agência regulatória americana o mais rápido possível. De acordo com a Pfizer, o seu remédio experimental contra a covid-19 mostrou uma redução de 89% no risco de hospitalização ou morte pela doença. Os dados fazem parte dos resultados preliminares de testes de fase 2 e 3. Ao todo, 389 pacientes receberam comprimido Paxilovide em até três dias após o início dos sintomas da covid. Desses, três foram hospitalizados em até 28 dias após o início dos testes, o equivalente a 0,8% dos pacientes. Nenhum deles morreu. Outros 385 pacientes não receberam o comprimido. Desses, 27 foram hospitalizados e 7 morreram. Reduções semelhantes também foram observadas em pacientes tratados dentro de cinco dias após o início dos sintomas. O medicamento antiviral experimental foi dado aos pacientes junto com uma dose baixa de um outro antiviral, esse já conhecido, o ritonavir. As pessoas participantes tiveram o diagnóstico da covid-19 confirmado em laboratório em um período de cinco dias com sintomas leves a moderados e eram obrigadas a ter pelo menos uma característica ou condição médica preexistente associada a um risco aumentado de desenvolver a forma mais grave da covid-19. Com esses resultados, a farmacêutica informou que pretende enviar os dados à agência regulatória americana o mais rápido possível. Vamos conferir a previsão do tempo para esse final de semana. Em São Paulo, a máxima prevista hoje é de 27 graus, tempo firme, calor durante o dia e o final de semana vai ser de sol com máxima de 26 no sábado e um pouco mais quente, 27 graus de máxima no domingo. Em Goiânia, o dia segue quente, os termômetros podem chegar a 31 graus e aí no final de semana a máxima pode chegar a 32 graus no sábado. No domingo, apesar do calor, tem previsão de chuva forte. Em Fortaleza, a máxima para hoje e também para todo final de semana é de 31 graus, o céu com poucas nuvens e o tempo segue firme. A média móvel de casos de covid-19 no Brasil caiu. O Brasil confirmou em 24 horas 436 mortes por covid-19. No total, 608.671 brasileiros perderam a vida para a doença. Também foram registrados mais 13.352 novos casos de um dia para o outro. Esse dado eleva para mais de 21.849.000 o total de diagnósticos já confirmados para o coronavírus. A média de mortes no país está em 229 óbitos por dia. Está abaixo de 250 pelo segundo dia seguido, depois de um ano e meio acima do patamar. A última vez que esteve abaixo de 250 tinha sido em 25 de abril de 2020, no início da pandemia. A média móvel de casos indica 9.672 registros por dia. Com uma diminuição de 16% em relação a duas semanas, a tendência agora é de queda. No mapa da evolução da doença por regiões, dois estados apontam alta nos óbitos. Paraíba e Rio Grande do Norte. Já em estabilidade estão oito estados. Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. E 16 unidades da federação apresentaram queda nas mortes. O estado do Rio de Janeiro não informou os dados. Mais de 14 milhões de brasileiros não voltaram aos postos de saúde para tomar a segunda dose da vacina contra a covid. Esse foi o resultado de um levantamento da Fiocruz realizado no fim de outubro. A Fundação Oswaldo Cruz divulgou que o número de atrasados para tomar a segunda dose da vacina contra a covid corresponde ao dobro do que foi apontado no levantamento anterior, divulgado em setembro. No estudo feito pela Fiocruz, foram consideradas doses em atraso aquelas que haviam ultrapassado em pelo menos 15 dias a data estipulada para o retorno. Segundo os dados do Ministério da Saúde, cerca de 50% das demoras são superiores a 30 dias, enquanto 14% estão há mais de 90 dias sem voltar aos postos. A maioria dos que estão com as doses atrasadas, cerca de 6 milhões e 700 mil pessoas, é de imunizados com a vacina da AstraZeneca. Para os pesquisadores da Fiocruz, as demoras podem ser explicadas por diferentes causas, que vão desde a propagação de notícias falsas, que visam prejudicar a campanha de imunização, até questões operacionais, como esgotamento e a sobrecarga das equipes de gestão, vigilância e atenção à saúde. É importante ressaltar que apenas com o esquema vacinal completo, é possível alcançar a taxa de proteção estimada pelos fabricantes. Cerca de 282 milhões e 660 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 155 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 72% da população. Mais de 117 milhões tomaram a segunda dose, ou dose única, ou 55% dos brasileiros. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 9,5 milhões de pessoas, 4,4% da população. Começou o teste para o Censo 2022. Todos os estados participam. 250 recenseadores cadastrados pelo IBGE estão visitando bairros das capitais brasileiras e outras localidades, como o Novo Remanso, no Amazonas, e a Maralina, em Salvador, Bahia. Em São Paulo, o teste será feito no bairro Prosperidade, em São Caetano do Sul. O objetivo é testar todas as etapas do Censo, desde o treinamento das pessoas que vão coletar os dados, os postos de coleta, pesquisa, modelo e, claro, os equipamentos. Os testes utilizam um modelo misto. Além da entrevista presencial, o morador pode optar pelo preenchimento de questionários pela internet ou responder pelo telefone. Os recenseadores que visitam as casas estão identificados com crachá com QR Code e um colete específico. Eles também são instruídos a seguir todos os protocolos de segurança sanitária, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. É importante destacar que os pesquisadores não entram nas casas e nem pedem dados pessoais, como CPF e RG. Os testes serão realizados até o fim de novembro e a pesquisa do Censo Demográfico começará em junho do ano que vem e deve visitar mais de 70 milhões de casas em todo o país. O Censo Demográfico correu o risco de não ser realizado por causa de cortes no orçamento do IBGE, mas por decisão do Supremo Tribunal Federal, a pesquisa será realizada. A Caixa Econômica liberou hoje para saques e transferências a sétima e última parcela do auxílio emergencial para nascidos em abril. O dinheiro foi depositado para esse grupo no último dia 23. Os saques podem ser realizados nas agências bancárias ou lotéricas. Depois do intervalo, tem a nuvem de poluição na Índia. A gente volta já. 1h16 no horário de Brasília. A demanda por táxis no país cresceu mais de 30% em nove meses, segundo o levantamento realizado por um aplicativo de mobilidade com base em chamadas feitas pela plataforma. A flexibilização das medidas restritivas e a retomada da economia seriam algumas das razões para esse movimento. Mas passageiros apresentam outros motivos para a troca dos carros de aplicativos pelos táxis. Quando a novidade surgiu no Brasil, muitos migraram do táxi para os carros de aplicativos. Como o Luiz Alberto, que explica. Maior quantidade também de opção para você ter um transporte mais rápido, o nível de serviço era muito bom, com água, motorista educado, carros bons, e num preço bem abaixo do que o táxi cobrava. Então, naquela época, valia muito a pena. Na época, valia. Mas agora, o bancário retorna à tradição. Entre carros de aplicativo e táxi, qual a sua preferência hoje? Hoje, táxi. Luiz pontua que o serviço dos carros de aplicativos caiu muito de uns anos para cá, especialmente após as sucessivas altas dos combustíveis. E entre os passageiros, a principal reclamação são os cancelamentos. O bancário, inclusive, conta que já passou por isso várias vezes. E agora, nem perde tempo. Eu moro em Florianópolis. Vou chegar no aeroporto agora à noite, não vai ter carro, eles vão cancelar, eles perguntam para onde eu vou, qual bairro que eu vou, e a hora que responde, eles cancelam. Porque corrida curta, ou uma corrida que não vai valer a pena em termos financeiros, eles não pegam. Então, infelizmente, não tem como usar. Segundo o assessor do Sindicato dos Taxistas de São Paulo, Giovanni Romano, essa é a grande diferença entre os carros de aplicativos e os táxis. Existe uma diferença de cultura entre o taxista e o motorista de aplicativo. Isso vem da legislação. O taxista, ele não pode utilizar o passageiro. O taxista vai fazer a sua corrida, mesmo que ele tenha ficado três horas no ponto, e essa corrida que você solicitou vai dar, no máximo, dez reais. Já o motorista de aplicativo, ele tem a opção de ficar escolhendo e recusando aquelas que economicamente não interessam. A Janine preferiu não passar pelo constrangimento. Hoje a decisão de vir mais rápido, de ter mais tranquilidade, foi o táxi. O Miqueias, que é motorista de aplicativo no Rio de Janeiro, explica a situação. O combustível aumentou e as tarifas caíram. Como é que eu vou pegar uma corrida de 6,20, uma corrida de 6,20 com 10 km? Eu vou gastar quase 5 de combustível e vou ficar com 1,20. Não tem como. Mas para o cliente o problema vai além. A pedagoga que mora no Amapá disse que ficou ainda mais desapontada com o atendimento nesta visita a São Paulo. Já foi bem complicado de não querer levar a bagagem, dizer, ah, é com bagagem? Não, e ir embora, está bem complexo. Por isso, para muita gente, o táxi acaba sendo a melhor opção. E o resultado? Segundo o levantamento recente entre os meses de janeiro e setembro deste ano, a procura por táxis cresceu cerca de 36% em todo o país. Mas aqui em São Paulo, esse aumento foi muito maior, de cerca de 126%. E aqui no aeroporto de Congonhas, na capital paulista, esse aumento fica nítido. A dona Neuza, por exemplo, que trabalha como taxista há 16 anos, notou a diferença, mas não foi tanto assim, né, dona Neuza? Isso mesmo, foi uns 20%. O assessor do Sindicato dos Taxistas de São Paulo explica essa diferença entre o aumento da demanda para a dona Neuza e a alta verificada pela pesquisa. Quando o VAD Taxi fala que houve um aumento de 126%, mas é 126% em cima de números praticamente nulos. Nós chegamos à pandemia a números extremamente baixos, né, uma queda que chegou, em muitos casos, a mais de 80%, e agora está havendo uma retomada, né, o retorno do público usuário ao serviço de táxi. O taxista Alexandre Martins, que coordena o serviço de táxi no aeroporto de Congonhas, diz que essa retomada começou no início do segundo semestre. Em virtude da segunda dose da vacinação, aí o movimento começou. A dona Neuza aponta outro critério para o aumento da demanda dos táxis. Por conta da tarifa mesmo, né, a nossa tarifa está há seis anos, a mesma tarifa, o táxi não tem mudado. Os táxis ainda levam a vantagem da rapidez, porque podem circular nos corredores de ônibus. Dependendo muito de onde a pessoa vai, às vezes compensa mais um táxi que o aplicativo. Para o táxi vai para o corredor, aplicativo não. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo e tem demanda para todo mundo. O Marcos é motorista de aplicativo em São Paulo e conta que para ele a demanda continua a mesma. Já no Rio de Janeiro, segundo o Miqueias, a situação está mais complicada. Já falei até com a minha esposa, né, hoje eu já estou quase desistindo, porque não está dando. É manutenção de carro, eu trabalho com carro alugado. Não tenho carro próprio, trabalho com carro alugado. Então eu pago 500 por semana, entendeu? E ainda tenho combustível que está caro pra caramba, a demanda caiu. Então está ficando mais difícil ainda. A gente conseguir levar o sustento para a nossa casa, né. A cidade de Nova Delhi, na Índia, amanheceu sob uma nuvem densa e tóxica de poluição. Os 20 milhões de habitantes acordaram com uma névoa cinza e amarelada, que pode ser esperada também nos próximos dias, segundo previsões de especialistas. A capital da Índia está entre as cidades mais poluídas do planeta, tanto pela emissão de gases tóxicos procedentes da indústria, quanto as informações do tráfego de veículos, além das queimadas agrícolas que saturam o ar a cada inverno. Em 2020, um relatório de uma ONG suíça mostrou que 22 das 30 cidades mais poluídas do mundo estão na Índia. De acordo com a agência governamental Safar, o nível de crescimento registrado é 15 vezes maior que os limites de segurança recomendados pela Organização Mundial da Saúde. A Safar também recomendou aos moradores que evitem as atividades ao ar livre e que usem máscaras. Um grupo de imigrantes avançou contra agentes da Guarda Nacional com paus e pedras numa rodovia no sul do México. Um dos líderes da caravana disse que o choque começou depois que as forças de segurança detiveram mulheres e crianças. Eles buscam o status de refugiados. No confronto, alguns foram detidos e testemunhas afirmam que um imigrante foi espancado. Um agente ficou ferido. A Guarda Nacional não comentou o episódio. Críticos do governo cubano acusam o regime de punir oponentes políticos. O artista Hamlet Lavastida vive no exílio em Berlim há um mês. O artista cubano passou 87 dias na prisão sob acusação de incitação ao crime. Ele concordou em ir para o exílio para deixar a cadeia, onde alega ter sofrido interrogatórios sustentados e ameaças de condenação a até 18 anos de prisão. O governo cubano acusa o artista e outros ativistas de serem financiados pelos Estados Unidos para provocar uma mudança de regime na ilha. As acusações são de que você é da CIA, que você trabalha para governos estrangeiros, que eles te pagam. Eles estão muito focados em você receber algum dinheiro. E, obviamente, este não é o caso. Forçar opositores a sair é uma estratégia que o governo de Havana vem implementando desde a Revolução, em 1959, incluindo cubanos que lutaram ao lado de Fidel Castro, como o comandante Eloy Gutiérrez Menoyo, que se exilou na Espanha após ser libertado da prisão em 1986. Após as históricas manifestações de 11 de julho, que deixaram um morto, dezenas de feridos e mais de mil detidos, os dissidentes cubanos denunciam que muitos ativistas receberam a proposta de ir para o exílio. Acima de tudo, acho que tomaram essas medidas porque é difícil para eles acreditarem que há jovens ativistas, artistas, que têm essa vocação para a liberdade, e que estão conscientes do que é a liberdade e do que é a busca por uma república com todas as garantias democráticas que tantos cubanos sonham. Outra estratégia é a proibição de entrar no país. É o caso da jornalista Carla Pérez, que retornaria a Cuba em março após terminar seus estudos na Costa Rica, depois de ser expulsa de uma universidade cubana por laços com adversários fora da ilha. A parte mais difícil do processo foi a separação da minha família. Não vejo meus pais, não vejo minha irmã, não vejo meus avós há quase cinco anos. E isso foi a coisa mais terrível que já me aconteceu. É algo que me acompanha, é algo que vai me acompanhar até que eu possa finalmente me encontrar com eles. Segundo o Ministério das Relações Exteriores Cubano, o número de pessoas proibidas de entrar no país é mínimo e o governo argumenta situações de segurança nacional. A oposição organiza uma nova manifestação em 15 de novembro, embora o governo tenha alertado sobre as consequências criminais se a convocação do protesto for mantida. Trabalhadores que faziam uma escavação para instalar redes de gás natural em Lima, no Peru, encontraram restos de um cemitério com peças de cerâmica de 2 mil anos de idade. Segundo os especialistas, o cemitério encontrado no distrito de La Vitória estaria ligado ao desenvolvimento cultural blanco sobre rojo, assentado na costa central do Peru. Esse achado que vemos hoje tem 2 mil anos. Até agora são seis corpos que recuperamos, crianças e adultos, acompanhados de um conjunto de vasos de cerâmica que foram feitos para serem enterrados. Estamos recuperando atualmente cerca de 40 vasos de diferentes formas relacionados ao estilo blanco sobre rojo. As descobertas de vestígios arqueológicos ocorrem com frequência no Peru. Todas as empresas de serviço público que fazem escavações contam com arqueólogos em suas equipes. O técnico da seleção brasileira, Tite, convocou o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, para o lugar de Roberto Firmino, cortado por causa de uma lesão muscular. O anúncio foi feito agora há pouco. O Vinícius Júnior vive um ótimo momento no Real Madrid. Tem nove gols e sete assistências nesse início de temporada. O Brasil enfrenta a Colômbia na próxima quinta-feira, em São Paulo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E no dia 16, também pelas eliminatórias, joga fora de casa com a Argentina. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens e já já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde e boa sexta-feira. Tchau, boa sexta-feira.